Bom, e falando em carnaval, tem reforço no esquema montado para dispersão no sambódromo. A prefeitura anunciou hoje um plano de contingência para evitar acidentes. O percurso de saída da Sapucaí vai passar por uma série de mudanças nos desfiles deste ano. Há menos de um mês para o carnaval, o presidente da RioTura anunciou nesta segunda-feira a entrega de um plano de contingência. O objetivo é reforçar o esquema da dispersão para evitar acidentes. O principal é o cercamento, a área de isolamento, o tipo de fechamento tecnicamente foi identificado, tem que ser com grade vazada para que as pessoas também possam ter acesso visual. Então, a troca da iluminação por LED nesse trecho, a gente vai aumentar também a iluminação pública. Uma das mudanças deste ano é na vistoria das alegorias. Para poder entrar na avenida, todos os carros alegóricos, tanto da Série Ouro quanto do Grupo Especial, serão vistoriados pelo Corpo de Bombeiros, o que não aconteceu no último carnaval. Além disso, está previsto um aumento no número de guardas municipais e de agentes da prefeitura fiscalizando a saída da apoteose. E o fechamento no entorno do sambódromo será antecipado em uma hora. O reforço no esquema da dispersão acontece depois de um acidente ocorrido no último carnaval terminar em tragédia com a morte de uma criança. Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, foi imprensada entre um poste e um carro alegórico durante a dispersão. Na semana passada, cinco pessoas foram indiciadas pela morte da menina. O papel da prefeitura é unir os órgãos, fazer com que as determinações da justiça sejam cumpridas.